Doutor Nabil Goraebi, mais uma vez, presencialmente na janela da Paulista. Ainda bem, né, que a gente pode gravar presencialmente. Agora tem essa história do coração do Dom Pedro, né, que chegou aqui pra comemorar os nossos 200 anos de independência, né, se é que isso existe. E aí descobriram que o coração dele é maior do que o normal, é isso, doutor? Pois é, ele é um coração com cardiomegalia, que a gente chama. Cardiomegalia, grandão. É um coração maior do que o normal, pro peso dele, inclusive, né. E olha que confusão que isso é, porque agora viraram várias hipóteses, acharam que podia ser porque foi embalsamado, mas não foi embalsamado, foi colocado dentro de um líquido, na época, quando foi feita a retirada do coração, do corpo do Dom Pedro, foi lá em Portugal, onde ele morreu. E ele pediu pra deixar o coração dele na cidade do Porto. E é interessante que foi feito, aparentemente, assim, uma autópsia, vamos chamar assim, pra descobrir do que que ele tinha falecido e faleceu de tuberculose, com 35 anos de idade. Bom, tuberculose não aumenta o coração. Não. O que que pode aumentar o coração da gente? Insuficiência cardíaca pode, velho? Pode. Mas aqui tem algumas hipóteses. Uma delas seria, o jeito que puseram o coração pra ser guardado, poderia ele, de alguma maneira, absorver aquele líquido? Então, a gente lendo o que tem sobre o assunto, diz que ele foi colocado num líquido derivado do vinho, que poderia, eventualmente, como se fosse um papel que chupasse o líquido e aí o coração crescesse. Não é. Não é. Outra coisa, agora está no formol. Naquele tempo não tinha formol. O formol é do século passado. Então, também, e outra coisa, o formol não embebe. Ele fixa as células do material e por isso que ela não se destrói. Então, a grande discussão, por que que Dom Pedro I tinha coração crescido ou hipertrófico ou dilatado? Então, aí alguém levantou a hipótese de fazer uma biópsia do coração e não foi permitido, evidentemente. Se for mexer naquilo, vai virar uma confusão. Não sei nem como é que eles vão conseguir fazer. Na verdade, pode-se utilizar meios de imagem, raio-x, ressonância magnética, que, eventualmente, pode detectar algumas coisas. Mas você falou da essência cardíaca, realmente. O que faz o coração crescer? Primeiro, se for um coração não doente, o fato de fazer atividade física. Está certo que ele era um namorador, mas não a ponto de ser um atleta. Mas ele andava muito a cavalo. O ginete ou o cavaleiro não tem cardiomegalia. Na verdade, tem alterações. A gente vê nos atletas que fazem salto de cavalo ou fazem provas com o cavalo. Eles têm adaptações fisiológicas do coração, mas não a ponto de causar uma cardiomegalia. Pelo menos até hoje a gente não viu nada diferente. Então, a segunda hipótese, bom, não é fisiológico, é doença. Que doença poderia ser? Naquele tempo, isso é cardíaco, lógico, existia. Mas não era o caso dele, porque ele não estaria nem andando, estaria inchado. Não chegou nesse ponto. O que pode ser... Ele era jovem também, né? Ele era jovem, 35 anos. Uma das hipóteses que veio na nossa cabeça é a sífilis. A sífilis é uma doença que atinge o coração, dá lesões nas válvulas, na válvula aórtica e faz com que o coração cresça de tamanho para o sangue conseguir passar pela válvula. Então, aí sim, poderia ser a hipótese, mas ninguém falou nisso. Então, eu não sei se realmente chegaram a examinar essa parte. Como não foi mexido no coração, não foi aberto, ele está fechado do jeito que ele é. Então, só métodos de imagem, um ecocardiograma, uma ressonância magnética, o raio-x vai poder dizer essa grande pergunta que você me fez. Por que o coração de D. Pedro estava hipertrófico ou cardiomegálico? Essa hipótese da sífilis não será uma hipótese politicamente bem-vinda. Está certo? Porque você vai ter um herói com sífilis? Um herói com sífilis não combina, entendeu? Você, D. Pedro é o nosso herói da independência, independência ou morte, o grito de piranga, etc. Aí você vai ter, vai falar, mas ele tinha sífilis porque ele era mulherengo. Ele era mulherengo, a história está careca de saber. E a sífilis era uma doença, eu vou até dizer para você, ela foi originária de animais, dos cães e cadelas. Imagina, naquele tempo, esse tipo de comportamento, vamos dizer assim, anormal, existia. e a sífilis veio de um animal canino, um cão ou cadela. Então, não é difícil que a sífilis era uma doença que existia com grande quantidade na Europa inteira, Porque não existia nada de higiene, ninguém nem sabia exatamente o que era isso. Mas que ela causa, até hoje, nós temos sífilis no Brasil, em vários lugares, e a gente sabe que existe a chamada sífilis cardíaca, que atinge o coração, destruindo ou danificando as válvulas, a válvula cardíaca, principalmente a válvula aórtica. Agora, realmente, é interessante essa hipótese, eu acho que vale a pena lembrar. Uma coisa que é importante, Isabel, é que ele não era bem assim um fã do Brasil. Ele, quando ele foi para Portugal, ele não estava muito contente em morar no Brasil. Então, a gente não sabe, aí agora vai virar um monte de hipóteses, mas é interessante que chegaram nesse ponto. Foram trazer o coração dele e agora Roma, sem creca, que é um coração grande. E tem que descobrir porquê, né? E a resposta pode não ser a melhor. É isso aí. Tá bom, David, muito obrigada, querido. E aí, você gostou? Gostei muito. Vai ser muito legal. Vai ser ótimo. Vou publicar rapidinho, já edito no fim de semana. É, porque já é, a história do coração está no monte hoje, essa história do coração grande. É muito engraçado. sim, senhora. Ah, a senhora está circulando por aí. Eu gosto de aprender junto. Sim, senhora. Quando eu cresço muito velho para sonhar eu tenho você para lembrar Quando eu cresço muito velho para sonhar Your love will live in my heart